Estão criando essa coragem de saltar 3 metros, não é qualquer um. Você pularia de 3 metros? Eu não subo nem a escada, Clarice. Então, então eu acho que tem isso, você vê. Lindo salto. Da Ana Clara Fidelis. Lindo salto. Você vê aí o replay do salto dela. E além da salto, eu tô sorrindo, né? Ganhou um 9 aí, Ana Clara, ficou com 24.5. Demonstrando a sua alegria, né? E está saltando. É, mas saltar é isso, é saltar com alegria, com leveza. Vamos ver agora a Ana Clara Fidelis. De novo aí com o sorriso no rosto. Essa daí salta feliz. E olha, fez um salto bonito, carpou com toda a definição. Olha aí, carpou, esticou, firme no corpo. 49.7 na soma. Aí tem que ficar feliz mesmo, tá vendo? Tirou 7, tem que saltar feliz. Salto da Ana Clara Fidelis. Terceiro salto dela. Ela sempre, ela é muito segura, né? É engraçado de você ver a segurança dela pra poder fazer o salto, você vê ela firminha pra finalizar. Essa teve uma diferença muito grande de notas. É, uma nota 9 e uma nota 6 que foram descartadas aí no salto da Ana Clara. Aí manteve a média 7, 7,5, né? Então, tá tudo assim, né? Mas acertou, entrou com a perninha quase esticadinha completa. Chegou aí aos seus 90 pontos. Vamos acompanhar agora a Ana Clara Fidelis fechando essa categoria. Marcou a posição, conseguiu esticar a perna antes de entrar na água. Chegando aí a 99.55. Chegou aí. Chegou aí.